Um conflito por posse de terra foi parar na justiça em Xancherê, no nosso Grande Oeste. A área estava sendo ocupada por cerca de 120 famílias que pedem a desapropriação do terreno para a reforma agrária. Assunto ao vivo para Letícia Ferrari. Bom dia, Ferrari. As informações que você traz para a gente sobre essa situação. Olá, Zanotto. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, 120 famílias ou 400 membros do MST voltaram a ocupar em fevereiro deste ano a fazenda Chapecozinho 2 em Xancherê. Inclusive, eles já haviam ocupado essa área de terra em 2016, só que em novembro do ano passado, em uma ação da Polícia Militar, eles foram retirados do local. Até por causa disso, acabaram voltando em um tom de denúncia em relação à forma como foram retirados e também para conseguir essa área de terra através do INCRA. Até porque, de acordo com as informações que a gente tem, essa área foi desapropriada pela União nos anos 80 e acabou sendo entregue a cinco fazendeiros da mesma família de Xancherê. Só que depois disso, os fazendeiros não pagaram o que deviam e por causa disso, em 2016, o INCRA pediu então o cancelamento dos títulos de domínio. Esse processo ainda está tramitando em Brasília e claro que a família de fazendeiros está recorrendo na justiça. Só que a última informação que a gente tem, Zanotto, é que todos esses membros do MST deixaram, abandonaram o local e estão indo ocupar outra área de terra também em Xancherê. Por enquanto, não se sabe por que eles tomaram esta decisão e a Polícia Militar está monitorando o caso. Então, vamos lá.